Música Oi, oi, gata-se, garotas, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui no Shopping K com o Rafa, que já tá rindo, Rafa. Gente, o Rafa vai ajudar a gente aqui hoje a ver todas as novidades da loja, aqui da Berry Market. Eu vou deixar o contato, tudo bonitinho aí pra vocês, né, Rafa? Sim. Tem muita novidade legal, né? Sim. Então a gente vai começar a mostrar tudo direitinho pra vocês. Então se você é nova por aqui, já se inscreve, ativa as notificações, o sininho pra não perder nenhum vídeo. E deixa o seu like, né, Rafa? Enche de like aqui esse vídeo. E já deixa os comentários aí também. Música Pra vocês poderem chegar até a loja, gente, ó, fica aqui no Shopping Hotel K, aqui na Rodrigues dos Santos. É só pegar a rampa e a gente vai chegar, eu vou até lá com vocês, pra vocês conhecerem o acesso aqui da loja. Então, ó, aqui fica a entrada, o check-in pro Hotel K. Aí, ó, vocês vão chegar aqui na loja, por esse corredor. Já é logo aqui, gente, no comecinho do shopping. Tá um shopping que muita gente não conhece, mas é um shopping bem legal. A loja fica aqui na esquina, ó. E aí vocês já vêm aqui pra escolher os modelos, escolher a estampa, o tamanho, tudo certinho. Gente, essa é a Nath, a modelo aqui da loja, ó, ela já tá usando um look aqui da loja, olha só. E ela vai ajudar a gente também, junto com o Rafa, a mostrar todas as novidades pra vocês. Que no corpo fica mais legal, né, pra vocês terem uma noção. A gente tem todas as fotos lá no Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada, eu só entra lá. E aí vai ter todos os looks, todos os cores. Legal, bacana. Vamos lá, então. Então nós vamos começar aqui por essa arara, cheia de vestidos estampados, porque é verão o ano todo por aqui, né, gente? Pra quem mora em outros estados, né, Rafa? Tem sempre a variedade de vestidos, vamos lá. O modelo, a gente não varia muito, é o mesmo jeito que o modelo. Ela pode fazer a ciganinha, ou ela pode estar com a rola normal, né? Certo. Só que as estampas a gente vai variando de acordo com a estação. Se a onça estiver em alta, a gente faz o estilo de onça, se a militar, ele tá com a de flores. Então, estão antenados nas tendências, né? Adoramos assim. Vamos lá, então. Aí temos dois tipos de tamanhos, G e GG. G ela veste até tamanho 48. Certo. E GG ela veste até 50. Ok. Só que como todos têm o cinto junto, aí ela não fica larga, sabe? Você pode ajustar a largura com o cinto. Tá sempre acinturadinho, ó. Até o comprimento, você pode ajustar. Beleza, tá bom. Essas de flores. Fundo preto, estampa floral. E é um vestido bem fresquinho, né? Sim. E ela amarrada, ela fica assim. Olha só. Que bonitinha, gente, com amarração. Olha que linda com amarração. Eu adoro tecidos assim, amarração, bem fresquinhos. E o legal... É viscose 100%. Viscose 100%, ó. É viscose 120%, né? Ela não fica transparente. É um vestido bem bom. Legal. E é bacana que dá pra usar no inverno também, jogar uma jaqueta de couro por cima. Exatamente. Com bota, né? É bem versátil. E essa de militar que tá chegando... Olha que linda! O legal que não é aquele verde militar, né? Vocês mesclaram outra cor, o preto com vermelho. E a de merda também, que isso aí, inclusive, a semana passada saiu muito bem. Só que ela tá pra chegar. Certo. E assim que chega, a gente mostra também. Maravilha! Só seguir vocês no Instagram, né? Vou deixar aqui na tela pra vocês. Ó. O vestido que também tá super em alto. O vestido que a Nath tá usando. Ou assim. O tradicional, né? Preto e branco. E temos de fundo preto também. Só que ela tá esgotada no momento, mas a gente já chega. Logo, logo chega pra galera comprar, né? Sim. E quanto sai, Rafa, os vestidos? São todos R$25,00. R$25,00. Ah, não acredito! E a gente joga, se é tamanho grande ou pequeno. Ah. Tudo vem com propósito. R$25,00. Que preço maravilhoso. E quantas peças no atacado? Quatro peças. Quatro peças. Você via pelo correio, ônibus? A gente via pelo correio, a gente faz excursão de ônibus. Tudo a partir de R$100,00. Que legal! Tem um pacote já fechado. Exatamente. Então, no caso você quer testar, então você compra quatro vestidos. A gente manda pelo seu ônibus. Aham. São todos r$25,00. Maravilha, adorei! Gente, olha o look que a Nath tá usando agora. Ela trocou a estampa aqui pra mostrar pra vocês. Olha como fica rodadinho, ó. E ombro a ombro é lindo, né? É, e dá pra usar ele assim também. Mais fechadinha, pra quem gosta dele mais confortável. Aham. Pra quem não gosta de ficar mostrando os ombros, né? Ah, eu adoro ombro a ombro, assim, ciganinha. Ah, eu também adoro. E o legal que é um vestido com duas opções de modelo, né? Dá pra você deixar ele mais pra baixo, mas é como se fosse uma açaí e uma blusinha. Aham. Pra amarrar de outras formas também. Ah, é bem legal. Temos por aqui também, gente, t-shirts super fofas. Tem uma variedade imensa de t-shirts aqui. Inspirações. Vou ir mostrando aqui, ó. Vocês já podem ver que tem várias cores aqui e tem vários tamanhos também. Elas saem R$12,00, gente. R$12,00 num atacado aí pra vocês. Ó, vou entrar aqui na loja e vou ir mostrando pra vocês, ó. Tem várias t-shirts e inspirações. E o legal, que é t-shirts, ó. Vou pegar uma aqui pra mostrar pra vocês. Tem estampas únicas aqui na loja também, olha só. Olha essa cor que legal, mais terrosa. Então, ó, é uma t-shirt inspiração, olha. E o legal dessa t-shirt é que ela é mais soltinha. Exatamente pra você poder dar o truque do nozinho, tá vendo, ó. Igual esse modelo aqui. Então, olha, é uma t-shirt mais soltinha. Ela modela bem legal no corpo. No corpo da mulher. E olha só, gente. R$12,00. Preço de atacado. Veste até o tamanho 48. Ó, tem estampa de gatinho também. Aqui em cima tem uma inspiração da Celine. Olha só. E são t-shirts bem fresquinhas pra usar tanto no verão e agora no inverno também. A Nath colocou mais um modelo aqui pra vocês, ó. Que é o militar. Olha que linda essa estampa, gente. O caimento fica super lindo, assim, mais soltinho, ó. Olha que graça. Nath, que número que você usa pra gente poder falar aqui? Eu uso 38. 38, ó. A gente mais ou menos é o PM. Aham. Ó, que legal, gente. Ela usa PM pra vocês terem uma noção de como fica no corpo. Fica bem legal. Esse aqui é tamanho GG. Você tá com GG. Ah, GG. Não acredito. É que aí, conforme você coloca o cinto, você vai adequar o vestido no corpo, hein? Legal, então dá pra toda mulherada usar. Aham. Você vai deixar ele mais o cinturado, apenas o cinturado. Certo. Vai no uso de cada um. Nossa, gente, olha que incrível. R$25 no atacado, R$30 no varejo. No meio da gravação aqui, encontrei a Roberta, que ela me assiste. Roberta é do Espírito Santo, né? Gente, olha que legal. Ela veio do Espírito Santo aqui pra São Paulo. Tá gostando, Brás? Amei. E onde ela fez o vídeo falando sobre as bolsas, os preços. E eu encontrei tudo, do jeito que ela falou. Ai, que legal, Roberta. Amei, adorei conhecer vocês e comprar, viu? E, gente, a Roberta, ela veio aqui comprar os vestidos aqui, olha, na loja. Olha que legal. Então a loja já tá bombando aqui, todo mundo vindo pra levar os lookzinhos aqui. Agora a gente vai mostrar os tricôs pra vocês. A gente tem oito variações de cores. Eles estão saindo em R$45,00. Certo. Que bonitinho, ó. Também. Esse preto aqui, ele é bombado, ele sai muito... É o que mais sai. É o que mais sai. E tem capuz, né, Nath? Esse aqui? Tem capuz. Ó, que legal. Eles são super quentinhos. O comprimento dele é bem bacana também. Não fica curto. E os tamanhos dele? Ele é tamanho único. Tamanho único, tá. Agora a gente vai mostrar pra vocês, gente, um cardigan muito maravilhoso. Com a manga pipoca, né, Nath? É um maxi esse aqui, né? Que ele é comprido, né? Isso, olha, é tamanho único. Ele tá saindo R$35,00. R$35,00? Três peças por R$100,00. Um R$35,00 e três por cem? Três por cem. Gente, olha pra quem revende, que incrível. Ou pra se você quiser um de cada cor também. Ó, vamos mostrar o tecido pra vocês. Olha o tecido aqui pra vocês. Olha a manga. Que coisa mais linda essa manga, gente. Tá super em alta. Nossa, deve ficar estilosérrimo, né? Jogou uma... Pega uma camisetinha daqui, um jeans, joga ele por cima e tá pronta. Também tem rosê, azul royal e esse verde limão. Olha que lindos. Eu achei o modelo maravilhoso. E tem todas as cores possíveis aqui pra vocês escolherem. Agora a Nath colocou o maxi cardigan aqui pra vocês verem. Olha que lindo que fica, gente. Olha a manga. Que estilosa. Uma manga, tipo, grandona, assim. Olha como fica bonito. Nossa, dá pra montar vários looks lindos, gente. Olha, ela tá usando calça preta. Ela tá super básica. E estilosa. Agora eu vou mostrar pra vocês as promoções aqui da loja. Porque tem uma arara cheia de promoções aqui. Super bacanas pra mostrar pra vocês, ó. Tem várias t-shirts. Gente, olha essa t-shirt do Snoopy. Que coisinha fofa, gente. Tudo por R$9,99 cada peça. Olha. De gatinho. Que fofinha. Ó, tem preta também. Vamos ver, ó. Tem regatinha. Tudo R$10,00 aqui, gente. Vamos ver o tecido. É crepe. Tecido crepe. Tem lilás. Ó, tem regatinha assim também. Tem nessa estampa. Tem um cardigan aqui, gente. Bem legal. Olha, tá R$10,00 também, gente. Olha isso. Que tem ele aqui no manequim, olha só. Com um t-shirt. Gente, R$10,00 só. Socorro. Tem colete. Ó, maxi colete também. Tem um casaqueto aqui. Um cardigan. É um cardigan, na verdade. Esse não é maxi. Tem mais colete aqui. Beige. Cardigan. Colete preto. Vamos lá. Olha só essas blusinhas também. Sai por R$10,00. É um cropped. E aí tem essas cores aqui, ó. Bordô, verde, preto, azul. Tem esse outro cropped também. Assim, estilo tricôzinho. E tem esses coletinhos curtinhos, assim, de pelinho. Então tem algumas promoções aqui, ó. Tem cinza, bege, marrom, preto também. Então essa aqui é a arara de promoções. E adoro mostrar as promoções aqui. Tá valendo bastante a pena os maxi cardigans e as t-shirtzinhas. Lembrando que se vocês vierem aqui até a loja, só colar aqui e viram no meu vídeo, tá bom? Vamos finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de conferir as novidades aqui. Gente, quando vierem aqui na loja, procurem pelo Rafa. Ele é super simpático, ele atende super bem. E vocês vão adorar comprar aqui na loja dele. Né, Rafa? Sim, gente. Podem passar aqui a qualquer momento. A gente abre umas 3, 4 horas da manhã e a gente fica perto até 3 horas da tarde. Ah, legal. Então vocês podem passar aqui, conferir as peças. Se abriu sábado também. Sábado também. A gente abre um pouco mais tarde e a gente fecha as uma. Mas podem passar aqui sem problemas. Ah, legal. Perfeito. Aí vocês tomam uma passada, levar algumas peças pra teste, não tem problema. Mas vocês avisam que vocês vieram por causa da Thames. Isso, fala que veio aqui no meu vídeo, hein, gente. Aí a gente dá uma oferta melhor, a gente dá uma balinha de... Fondinho. Muito obrigada, viu? Tá bom, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.